ROTA DA EUROPA Então o hemisfério norte do nosso planeta Está entrando no verão Graças a Deus Vocês estão aí no Brasil, estão se lascando Resfriou aí, está ficando mal aí Para vocês, chove aí Fique com isso, que a gente não quer isso para nada No mês que vem A partir do dia 15 de julho Começam as férias no Luxemburgo As férias escolares Do dia 15 de julho ao dia 15 de setembro São dois meses de férias escolares Quer dizer o que? As pessoas que já estão cansadas De trabalhar, deram aqui no coro O ano todo, vão tudo de férias Vão se enfiar num carro, a grande parte deles Os portugueses Os jugoslavos também, que vem da Bósnia Da Macedônia Os italianos Os croatas Vai todo mundo se enfiar num carro Sai do Luxemburgo Entre o 15 de julho e o 15 de setembro E vão de férias Vão visitar a família Vão aproveitar o verão Então o que vai acontecer? O Luxemburgo Durante esse curto período de tempo De dois meses Vai ficar vazio Então os comércios Muitos comerciantes Eles fecham o comércio E vão de férias também Entendeu? As firmas de construção civil Costumam fechar Para o congiro coletivo Congiro coletivo São as férias coletivas Eles fecham do 15 de julho Ao 15 de setembro Mais ou menos ali Nesses dois meses Para poderem Dar férias aos funcionários Da construção civil Então você que pensa em vir agora Para o Luxemburgo Para trabalhar na restauração Para a construção civil Não é a altura ideal Entendeu? Venha sim Mas depois do dia 15 de setembro Que é onde vai haver Mais oportunidades Pronto Atualizando aqui o Luxemburgo Para vocês Agora vamos entrar No assunto principal Durante o ano passado Eu comecei a pensar Falei Porra Na aposentadoria Porque houve essas modificações Ocorrendo na França As pessoas reclamando Com essa situação Das modificações Da gente ter que trabalhar Mais anos E o Luxemburgo também O que vai acontecer É o Luxemburgo seguir também junto Nesse momento A gente trabalha até os 58 anos E com 40 anos de desconto Temos direito A aposentadoria Se a gente não tiver Os 40 anos A gente pode trabalhar Até os 65 anos Aí a gente se aposenta Por idade Já falei isso Em outro vídeo Aqui no meu canal Então Eu comecei a pensar nisso Porque esses anos todos Que eu trabalho no Luxemburgo Eu nunca Eu nunca Eu sempre pensei assim Olha eu moro no Luxemburgo Eu vivo no Luxemburgo Eu gasto no Luxemburgo Corto lá e pronto Acabou Entendeu? Eu nunca pensei No meu dia de amanhã Mesmo realmente Vivo o meu dia a dia aqui E pronto Como todo imigrante aqui Mas eu comecei a pensar Nisso E comecei a estudar sobre isso Porque Eu sobre investimento Sempre Nunca entendi nada Balela mesmo Entendeu? E sempre pensei naquele negócio Lá na frente Na minha velhice Quando chegar Quando chegar Que não falta muito E Sempre pensei assim Porra Lá na frente Quando as coisas Não estiverem bem A gente vê a aposentadoria Que existe em Portugal A aposentadoria do Brasil Só para vocês terem ideia Aqui rapidinho Eu tenho uma nota Por exemplo Se você Descontar R$1.500 Durante 30 anos No Brasil 30 anos Todos os meses R$1.500 R$1.500 Fevereiro R$1.500 Março Durante 30 anos 30 anos Pagando esses R$1.500 No fim de 30 anos Você vai ter Colocado lá no INSS R$540 mil Certo? Esses R$540 mil Vão te pagar R$7.507 Por mês Que é o teto Da aposentadoria do Brasil Imagine você Hoje em dia R$7.500 Já não é nada Certo? No Brasil Tu não faz grande coisa Ah é dinheiro Porra Uma família de 4 pessoas Tem filhos na escola Eu quero ver Meu irmão Eu acho que não é Para mim não é Possa ser para você Mas pronto R$7.500 Imagina Você vai ter de aposentadoria Colocando esse dinheiro Eu estou de lado Durante 30 anos Imagine você E Eu estou dando aqui Olhada aqui Até eu estou Pasmo com isso O teto Do INSS É R$7.507 Daqui a 30 anos Isso não vai ser dinheiro Entendeu? 30 anos Para frente Isso não vai ser dinheiro Imagine você Colocando isso Naquilo que eu estudei Agora eu cheguei Lá na parte do vídeo Por quê? Eu sempre pensei Como é que eu vou fazer? Eu ganho dinheiro Aqui no Luxemburgo Ok? Eu guardo a minha reserva Caso eu precise De acontecer alguma coisa Mas eu tenho Um dinheirinho Uma porcentagem Do meu salário Uns 20% Ali Que eu poderia investir Fazer esse dinheiro Trabalhar para mim Entendeu? Então Aí Eu fiz uma conta Aqui de padaria E a conta é fácil De fazer Eu peguei esses Por exemplo Esses R$1.500 Durante esses 30 anos E colocasse ele Em fundos imobiliários Que eu já vou explicar O que é isso Calma aí Eu teria No fim de 30 anos Em vez de os 540 mil Que eu falei Eu teria Quase 7 milhões de reais Dava 6 milhões e 800 mil reais E esses 6 milhões e 800 mil reais Me daria pelo menos Por ali 60 mil reais De aposentadoria Em vez de 7.507 Eu teria 60 pau Todo mês De aposentadoria Entendeu? E é isso aí Que eu quero falar com vocês Eu Para chegar a esse denominador comum Eu comecei a estudar Existem 3 livros importantes O Pai Rico Pai Pobre O Homem Mais Rico Da Babilônia O Segredos de uma Mente Milionária Pronto Tem uns livros Legal para você ler Boa leitura Mas existe muito conteúdo Também para quem não tem tempo Tem a Vida Corrida Que nem eu também tenho E o Youtube Tem muitos vídeos Com muito material Já vou dizer já O nome de alguns canais Para vocês E depois vou dar um conselho Também sobre isso Pronto Por exemplo Tem o canal Do Tiago Negro Que é o do Primo Rico Tem o Os Irmãos Dias Tem o Economista Sincero Tem O Mestre da Riqueza Tem Bruno OM Tem Tem mais um Que eu costumo Também Seguir Que é o É um jovem Ele está mais ou menos Na mesma situação Que eu Começou mais ou menos Ao mesmo tempo É o Abel Invest É isso aí Abel Invest Pronto Já falei Mas agora Eu deixo um conselho Logo de seguida Isso é conselho Não é Como é que eu vou dizer Eu quero que você Se baseie Naquilo que eu estou Fazendo Naquilo que eu estudei E depois faça O seu julgamento O que você acha Para você Entendeu E pense lá na frente No futuro Eu não quero que o meu O Adriano O Adriano do futuro Lá Coroa com os velhos Com a barba branca Com o cabelo branco Olhe para mim Para esse Adriano aqui Olhe assim Fale assim Ô seu idiota Um ano todo A vida inteira Gastou o dinheiro todo E olha como é que eu estou aqui Lascado Entendeu Não Eu quero que ele me dê um abraço Bata nas minhas costas E assim Porra cara Você foi 10 Cara Você Esse Adriano Porra deixou Esse Adriano aqui Muito melhor Entendeu E é isso aí Que eu me preocupo Com o meu futuro Então Eu comecei a estudar Ouvi vídeos Tem vários vídeos Tem muito conteúdo Gratuito Na No Youtube No Instagram também E Fui ouvindo Fui estudando Fui estudando Fui vendo como é que funciona E fui Fui avançando Demorei mais ou menos Uns 3 meses Para começar A aportar A aportar Que é Começar A investir O meu dinheiro Então Quando eu me achei Crack Não sou nenhum Ronaldo Nenhum Nenhum Romário Mas Eu já estou Dando uns Chutes Aqui do meio Da rua Sou capaz De fazer uns Gols Aqui E comecei A fazer Meus primeiros Aportes Entendeu Foi em janeiro Desse ano Comecei a Colocar meu primeiro Querequeque 20% Do meu salário Eu sei Que é mais difícil Para você Que por exemplo Vive em Portugal Eu sei Você não precisa Me dizer isso Ah Adriano A situação aqui Está complicada Para caramba A gente mal tem Para pagar as dívidas E viver Eu compreendo Isso Cara Mas Eu fui Fazendo um pouco Mais de renda extra Entendeu Eu fui Colocando meu nome Para trabalhar No domingo No feriado Para trazer um dinheiro A mais Entendeu Na empresa que eu trabalho Dá para fazer isso E fui trabalhando Peguei ali Os feriados de dezembro Trabalhei eles todos Em janeiro Caiu esse dinheiro todo Entendeu E fui trabalhando Fui trabalhando Suor Entendeu Você tem Você para aportar Você tem que fazer Com que você ganhe Mais dinheiro Para você conseguir aportar Mais dinheiro Entendeu Eu consigo mais ou menos Ali Eu tenho a minha reserva Aqui no Luxemburgo Reservinha Que caso o meu carro Quebre Alguma coisa que aconteça Você tem que ter esse dinheiro Porque o dinheiro Que eu aporto Em fundos imobiliários Esse dinheiro É minha aposentadoria Eu não pretendo Vender meus fundos imobiliários Entendeu Esse dinheiro está lá Eu sei que está lá Se eu precisar Eu posso vender Meus fundos imobiliários Eu pego o dinheiro de volta Mas a minha intenção Não é essa A minha intenção É fazer uma renda passiva Entendeu Fazer o dinheiro Trabalhar por mim Um dinheiro Que eu não toque nele Entendeu Durante muitos anos Longo prazo Então Esse dinheiro Eu fui aportando Comecei em janeiro Fevereiro Fevereiro de novo No final Comecei aportando em janeiro No final de janeiro Início de fevereiro Comecei a receber Dividendos Que são aluguéis Fundo imobiliário O que você faz Você está investindo Em imóveis Entendeu Vou explicar Vou explicar mais ou menos Aqui rapidinho Realmente Mas você ainda tem que pagar Imposto de renda Sobre isso Nos fundos imobiliários Você não precisa pagar Imposto de renda Já vem limpinho pra você Entendeu Até agora Isso pode mudar Entendeu Mas você não paga Imposto de renda Então Imagine Você tem Esse ganho De 0,4 Com esse 1 milhão Investido Entendeu Mas já precisa ter Esse 1 milhão Nos fundos imobiliários Não Você pode começar Com 100 reais Tem cota Até com 10 conto Entendeu 15 contos 20 Você pode começar Com pouco dinheiro Não precisa ter muito dinheiro Pra começar a receber aluguéis Pra começar a receber dividendos Deixa eu abrir um pouco aqui Que eu estou morrendo E E é isso que eu estou falando pra vocês E que eu comecei a fazer Então eu comecei a estudar Um pouco Pra saber Um pouquinho Já E eu comecei a aportar E aquilo começou A me pagar aluguéis Entendeu Imagine você Eu falei aí 1 milhão Dá mais ou menos Uns 4 mil Imagina 1 milhão Em fundos imobiliários Dá no mínimo Pelo menos Pelo menos 0,8% Dá o dobro 1 milhão de reais Você consegue 8 mil reais Por mês De aposentadoria Já Se eu tivesse 1 milhão de reais Aportado Investido Em fundos imobiliários Era amanhã 8 mil reais De aposentadoria Você tem ideia? É o dobro Não paga imposto de renda Imagine você Se você Comprar um imóvel Pra alugar Esse imóvel Tem lá um inquirino Às vezes Que não é correto Que deixa lá uma dívida Dívida da água Dívida de luz Dívida com os vizinhos Leva a maçaneta da porta No dia que vai embora Leva as lâmpadas Quebra o banheiro Estraga a cozinha Você tem um monte de gastos Tem que mandar pintar Mandar limpar Aquilo tudo Olha o Será que vale mesmo a pena? Eu comecei a pensar Comecei a estudar Isso tudo Entendeu? E não vale a pena Claro Claro que não vale a pena Entendeu? Vejam vocês Os imóveis Por exemplo De uma avenida paulista Lá No centro de São Paulo Na avenida Rio Branco No Rio de Janeiro Eu sou carioca Na avenida Lá no Brás Lá em São Paulo Ali você já não tem mais Um metro quadrado Para construir verde Não existe mais Tem lá aqueles prédios Só se você botar um prédio Daquele abaixo E fazer outro novo Entendeu? Quer dizer Aqueles Aquilo ali está escasso Aqueles prédios Imagine você ser dono De um pedaço Daqueles prédios Ter meia dúzia De tijolos Daqueles prédios Seria fantástico A gente não consegue Comprar o imóvel Aquele imóvel Cara isso Custa milhões de reais 700 milhões 800 milhões 1 milhão de reais Não, não dá Então Através de fundos imobiliários Você consegue ser sócio Daquele imóvel Entendeu? Você consegue comprar Vários imóveis Com Sei lá Com 100 reais Com 50 reais Você compra Você é sócio De vários imóveis A vários fundos imobiliários Isso eu não vou falar agora Vou falar em outro vídeo Mais pra frente Pronto E é isso Isso aí que o Guadriano Começou a fazer Eu estou respondendo aqui Deixa eu buscar aqui Um parêntese Eu estou respondendo aqui A umas pessoas Que já me responderam O que eu faço Com o meu dinheiro Que eu ganho aqui Entendeu? Já que eu ganho um pouco mais Do que em Portugal Do que no Brasil E eu estou respondendo O Adriano faz isso Não é nenhuma recomendação Esse vídeo Esse vídeo Entendeu? Sanepar Sanepar Copel Ambev Ambev eu gosto de beber Mas eu não domino isso Estou estudando Não deixei de lado Entendeu? Mas os fundos imobiliários Mas os fundos imobiliários Para mim tem sido muito Mais em conta Porque o fundo imobiliário Ele é como você Nadar no raso Entendeu? Você nadar Com água batendo Aqui pela barriga Eles não tem Tanta volatilidade O valor da cota E Deixa eu fechar aqui A janela Que estão os caras Que falam aqui Lá no outro lado E É mais Mais fácil Para começar Nesses Nesses mercados Na bolsa de valores Então Eu estudei bastante Estude você também Veja Não é nenhuma recomendação Veja o que você quer Para você Lá na frente Lá no teu futuro Certo? Se você Pensa no dia de amanhã Porque A grande A grande Probabilidade De você estar vivo Com 65 anos Ela é grande Entendeu? A esperança média De vida Hoje em dia Ela é grande Então A grande Probabilidade É que você vai estar vivo E você vai fazer o que Se você não pensou agora Meu Ah Adriano Eu não vou Conseguir com 100 ou 200 euros Mas vou conseguir com 50 Cara Aquilo que você conseguir Aportar todos os meses Vai ser para o teu futuro Entendeu? É para o longo prazo O que você conseguir fazer agora Os juros compostos Que eu falei para vocês 0,8 1% Você vai conseguir Ter uma vida melhor Lá na frente Não é Pode falar Adriano Mas com 100 reais Você consegue ganhar quanto? Pô 100 reais Fala aí 1% Em um fundo de papel Depois vou explicar um pouco Tem aí vários conteúdos Mas eu posso depois Falar sobre isso Um fundo de papel Você pode arrumar aí 1% Desses 100 reais Que é 1 real Por mês Já vai te pagar 1 real Por mês Esses 100 reais Entendeu? Ah, mas isso não vai mudar a tua vida Realmente não vai mudar a tua vida O que vai mudar a tua vida É você continuar aportando Quanto mais dinheiro Você colocar Melhor Porque depois Os juros compostos Vai fazer a parte deles Isso vai fazer uma bola de neve Até que um dia Você Aquele aporte Que você faz todos os meses Eu, por exemplo Eu faço um aporte regular Do mesmo valor Todos os meses Entendeu? Eu tenho Eu tenho aquele meu mínimo Menos do que aquilo Eu não posso aportar Eu dou meu jeito, cara Entendeu? Vou trabalhar Domingo Faço um part time No restaurante Que se lasque Esse dinheiro Não é meu É meu Coroa lá na frente Entendeu? Com o cabelo branco O cara da barba Que eu falei pra vocês É desse cara lá Que eu vou prestar a conta Lá na frente Então Eu Ó Aporte Aporte Mínimo Meu aporte Aquele ali E se ganhar um pouco mais Se eu puder aportar um pouco mais Eu aporto Mas deixo sempre a minha reserva De emergência Caso aconteça alguma coisa Vocês entenderam? Nunca Sem 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 Reserva De emergência Pra você não ter que Mexer nesse dinheiro Que tá lá em fundos imobiliários Entendeu? Você não tem que mexer nesse dinheiro Esse dinheiro não existe Então você tem que ter um dinheirinho de lado Que você não precise Mexer nos fundos imobiliários E é assim que eu tenho feito Aqui eu estou respondendo Essa pergunta Que já me fizeram O que que eu faço Com O meu querê que quer Que eu tô ganhando aqui Eu tô fazendo desse jeito Eu acho que estou no caminho certo Segundo Essa galera toda Que eu falei pra vocês aí Que eu sigo Nas redes sociais Que eu vejo os vídeos dele Então Esse é o caminho Pra quem vai começar Pra quem tá começando agora E eu acho que é uma boa Pensar no futuro Eu acho que é um Não é uma boa Eu acho que é um dever nosso Com Com a gente mesmo Lá na frente Tá bom? Antes de terminar esse vídeo Eu gostaria de falar Sobre isso Quase deixei de escapar A gente às vezes Chega lá na frente Na nossa vida A gente pensa assim Porra cara Agora eu tô com 60 anos Porra Eu tenho essa aposentadoria aqui Sei lá Porra Por que que eu não fiz mais? Entendeu? E eu vejo Outros exemplos Que eu tive como colega Que já se aposentaram E Eu fico olhando assim Porra Lá na frente É que a gente vai ver Quando a maré é baixa Quando a maré é baixa É que a gente vê Quem tava nadando pelado O tempo inteiro Entendeu? Lá na frente É que a gente vai ver O que que a gente fez de errado Na vida As decisões que a gente tomou Errado na vida Entendeu? E É melhor Começar a pensar nisso O quanto antes É o que eu estou fazendo Nesse momento Pronto Antes de terminar esse vídeo É Não se esqueça de verificar Se você ainda tá inscrito No meu canal Que eu fiquei sabendo Que o Youtube tá desinscrevendo A galera Não sei porquê Deixa o seu like Se você gostou E curte aí Falou? Seguimos junto Até o próximo vídeo Um forte abraço